Olhe o privilégio que você está tendo agora de ser uma das primeiras pessoas a estar nesse monumental rincão. Só essa construção, orgulho da engenharia e mais ainda, orgulho da solidariedade e do compromisso de cada um que ajudou a fazê-lo. Só esse rincão já seria o motivo de uma santa euforia, mas ele não foi feito, ele não foi construído para ser contemplado pela sua grandeza. Ele não foi construído para ser contemplado pela sua beleza. Ele foi construído belo e grande para que a beleza e a grandeza de Deus pudesse chegar à sujeira, à pobreza, à feiura do seu e do meu coração. E se isso não acontecer, seria uma pena terrível. Então, eu olhando para esse monumental rincão, eu tenho uma ideia ainda muito pequenininha. da grandeza e da beleza do amor de Deus. Você teria um segundo grande motivo de uma santa euforia? Perceber que tantas pessoas, olha ao seu redor, olha que espetáculo. A câmera da grua pode dar um giro aí e mostrar para quem está em casa? Olha que maravilha. Milhares de pessoas, jovens, crianças, homens, mulheres, adultos, senhores, senhoras, idosos, sacerdotes, religiosos, leigos. Que espetáculo, saber que gente do Brasil inteiro, do Paraguai e de outros países, agora se encontram conosco. Por quê? Porque nós cremos no senhorio de Jesus. E esse é um grande, é um lindo motivo de alegria, é um lindo motivo de euforia.